E voltamos com o Vale a Pena ou da Pena, que é o Miote. Aqui é a Juliana. Aqui é a Isabela. Assistimos Corra. Já vai começar. Segundo filme do ano pra mim. Primeiro. É o primeiro ou o segundo, eu não lembro de outro. Realmente, de suspense é o primeiro, sem dúvida. Filme com o Daniel Kaluuya. Pra quem não tá sabendo quem é, quem assistiu Black Mirror, ele faz um episódio do Black aqui da bicicleta, né? E o filme é dirigido, escrito por? Jordan Peele. Ele é comediante, né? Ele tinha um sketch de comédia. A estreia dele como diretor, sensacional. Estreia fazendo um filme maço desse. E nem é comédia, é suspense. Pois é, eu acho que ninguém imaginou que ele ia fazer um filme bom desse, assim. Por ele ser de comédia e tal. E já é bom até falar. O trailer, parece que você ouve um filme de terror. Não é. É um suspense mesmo, tenso. Ele tem uma questão de uma sátira racial que é muito bem construída, muito bem desenvolvida. Os diálogos são excelentes. Todas as atuações são muito boas também. Ele consegue desenvolver muito bem esse clima de tensão. E essa tensão não é quebrada pelos momentos de comédia do filme. Na verdade, ela consegue trabalhar muito bem isso. Ela desenvolve muito bem o filme. E, como você falou, é um suspense, não é terror. Mas, ao mesmo tempo, ele te deixa muito tenso, muito esperando o que vai acontecer. E, assim, o final realmente é incrível. Eu não tenho reclamações desse filme. Fazia tempo que eu não saía tensa do cinema como eu saí desse filme. E demorou meia hora pra passar. E eu fiquei pensando, caramba, o filme é bom mesmo, viu? Se você quer sair tenso do cinema, quer ver um filme que você não vai dormir, que você vai ficar torcendo pros personagens, aquela agonia, assista. Eu gostei muito do roteiro. A direção tá muito boa. Os atores estão ótimos também. Você vê que um filme não precisa ser super caro pra ser bom, né? Foi um filme de estúdio, mas um filme que pra estúdio 5 milhões de dólares não é nada. E também não chamou ultra mega pau e atores conhecidos. É só ter um bom roteiro mesmo. Vale a pena, galera. Como já falaram, atuações estão mesmo muito boas. Suspense aquele que, às vezes, te incomoda, te deixa se segurando. Isso me prende muito no filme. Isso é, pô, pra mim, sensacional. O Shyamalan já fez isso no começo da carreira e agora com o Fragmentado, né? Fez isso também. Não podemos falar nada da história. Ela contou um pouco aqui, que fica aquele negócio racial, né? Tem o negócio de preconceito. O mínimo que você sabe do filme é melhor. É, é a melhor coisa. É melhor você vir assistir e se surpreender. Nota. Eu dou 5. Se eu pudesse dar mais que 5, dava mais que 5. Mas sem dúvida, é. Devia ser 10 de 5. Sabe? É um filmaço mesmo. Vale a pena. Sabe? Fiquei de cara. Foi bom que ele fez sucesso, que ele custou 5 milhões e arrecadou 170. Só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos, né? Pra um filme tão pequeno, ele ficou muito tempo em cartaz, então muita gente conseguiu assistir. E é uma história original, né? Que é uma coisa que a gente não vê tanto, que a gente tem recebido muitas sequências e muitos reboots e muita franquia. E essa é uma história original, uma história fresca. Vale a pena. Filme estreia dia 18 de maio. E aí, Juliana, fala um pouquinho do seu site. Então, eu escrevo pro site chamado fidedigno.com.br. É um site colaborativo, uma equipe muito legal. Ele tá começando, tem mais de quase um ano. Mas a gente coloca muita notícia de filme, muitas críticas de filme. Eu tenho vindo sempre nas cabines e colocado as críticas dos filmes que vão estrear no cinema. Então, se vocês estão afim de mais uma perspectiva, vai ser legal também. Dá uma olhada lá. Pode dizer que é uma das poucas críticas escritas que eu leio, viu? O link para o site da Juliana está no post. Tem um canal no YouTube. É o youtube.com.br. Tem pipoca. Que é o Pipoca com Dendê. E a gente também faz os reviews dos filmes. Fala de série. Tudo que a gente gosta, assim, de cinema, de série, a gente fala lá. Curta lá, a gente tem Twitter e Instagram também. E Facebook, barra tem pipoca. Tudo tem pipoca. Tudo tem pipoca. Beleza. Então é isso. Curta o vídeo, assine o canal, clica no sinetinha, comente e compartilhe. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.